Museu do Vinho de São João da Pesqueira O Museu do Vinho de São João da Pesqueira tem as portas abertas ao Douro. Tem a geografia, a história e o destino. De sol a sol, do solo ao copo. Há gente que, na vez do céu, contempla um rio. Os lugares, os loares e os lagares. Tens isto que persiste e madeira que sabe. As cores, os cheiros e os sabores. Para o rio, a vinha. Para a vinha, o homem. Para o homem, o vinho. O Museu do Vinho de São João da Pesqueira tem as portas abertas para si. O Mãe do Vinho de São João da Pesqueira tem as portas abertas para si. A candidatura está a portas abertas para si. Obrigado.